Gustavo Rodrigues, dia 2 do mês passado eu tive uma lesão condral com fratura subcondral da cabeça do úmero e tenho que voltar a treinar, me dá uma dica de como voltar Gustavo, essa fratura subcondral, ela soltou fragmento, então eu preciso saber algumas coisas, né? Mas, cara, a gente precisa ver como é que está hoje, né? O ideal, como é uma lesão de cartilagem, que você refaça essa ressonância para ver como é que está hoje essa condição. Ter corpos livres dentro da articulação glenomeral, né? Ou da cápsula glenomeral, é muito ruim isso, leva a artrose precoce e perda de movibilidade do ombro, tá? Então, isso não é uma coisa que dá para a gente resolver com dica A dica para você é refaça exames, avalie como é que está essa condição e, claro, fisioterapia, né, meu amigo? Não é um faça você mesmo